Música Integrantes da Igreja Evangelica Os Ministros de Deus em Guaxupé iniciaram mais um trabalho social nesta noite de terça-feira 27 de junho quando distribuíram sopa, agasalhos e esperança a carentes do município. O trabalho, baseado nas lições de fé da referida instituição, visa amenizar a dor de andarilhos e mendigos, dos quais muitos optam pelas ruas em vez de aceitar a ajuda de entidades do terceiro setor, parceiras da ação social do município, sendo amparados por pessoas e instituições apiedadas. O trabalho social começou na própria igreja, que fica na rua Agostinho Barbalho, no Jardim Recreio dos Bandeirantes, onde foi feita a distribuição da sopa e das vestimentas. Tendo sofrimento de muitas pessoas que estão na rua, passando necessidade, passando frio, tudo, nós resolvemos fazer uma campanha de arrecadar agasalhos, cobertores, o Nathen agora vai sair entregando os agasalhos e cobertores, e resolvemos fazer toda terça-feira, às 8 horas da noite, nós vamos servir aqui na própria igreja mesmo, que é a rua Agostinho Barbalho, 472, Regreio dos Bandeirantes, vai servir a janta aqui, o pessoal, para famílias carentes, que realmente precisam, e vamos sair com uma outra equipe, com as marmitas, entregando para o pessoal nas ruas, os moradores de rua, vai nas praças, no lugar específico, onde eles ficam aglomerados, vai levar a sopa, no caso, cada semana vai ser uma refeição, vai ser um cardápio. Dedicados à evangelização, os religiosos têm praticado frequentemente ações dessa natureza, conforme o jornal Jogo Sério tem divulgado. Com imagens, entrevista e edição de Wade Carneiro, eu sou o Carlos Alberto, para o seu jornal Jogo Sério, de Guaxupé.